Neste encontro de Fortaleza dos BRICS, é muito importante a criação de dois organismos que vão ajudar a desenvolver os BRICS e a regular o seu balanço de pagamentos. Nós estamos criando o banco de desenvolvimento dos BRICS, que servirá para financiar os projetos de infraestrutura dos nossos países e projetos de desenvolvimento. Todos os BRICS querem aumentar os investimentos e para isso é necessário financiamento. Os organismos que existem hoje não são suficientes para dar essa cobertura. Portanto, nós teremos o nosso próprio organismo de financiamento de investimentos com a criação dos bancos dos BRICS. Além disso, estamos implantando o acordo contingente de reservas no valor de 100 bilhões de dólares que representa uma cobertura no caso de haver desequilíbrio de balanço de pagamentos dos BRICS. É um acordo importante e ele vai complementar as atividades do Fundo Monetário Internacional. O Banco de Desenvolvimento inicialmente terá um capital de 50 bilhões de dólares e futuramente poderá alcançar um capital de 100 bilhões de dólares.